De quem não quer ganhar um carro zero quilômetro, hein? Você quer, Antônio Luiz? Opa! Tô dentro, né? Quem não quer, né? Tô dentro nessa. Eita, quem não quer, hein? Pois é, gente. Está chegando a hora do grande sorteio da promoção, explosão de prêmios, promoção aqui do Grupo RCN de Comunicação. O sorteio vai ser dia 6, viu, gente? Tá perto, viu? O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, inclusive, falando aí desse prêmio, desse carro que desfilou ontem pelas ruas da cidade. O Renault Kwid, que será sorteado no dia 6 de maio, ao vivo na TVCHD, percorreu as principais vias de Três Lagoas na tarde de terça-feira e prestigiou os nossos parceiros que apoiaram a promoção, explosão de prêmios. Embarcado na plataforma do caminhão guicho, o Renault Kwid chamou a atenção da população por onde passou. Nos quatro cantos de Três Lagoas, você encontra uma loja participante da promoção, explosão de prêmios. Basta fazer sua compra, exigir o seu cupom e no dia 6 de maio você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Para concorrer, compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e boa sorte. Estoque materiais de construção, multissoldas, posto Paraty em Nikkei, vidrobox, panorama materiais de construção, setfarma, mega real, varejão das baterias, Mendes Produtos Automotivos, CRC VET, depósito de gás Avenida, destaque celulares, olho vivo vistorias, ótica especializada, Stop Car, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, contraste vistoria, Inovatec, sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, supermercado São Francisco, Vasoli, ótica Estrela Dalva, Brasil Medicar, Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, HDR Solar, Posto de Molas Contramão e Espaço VIP. Uma promoção que aqueceu a economia da nossa cidade com o apoio de nossos parceiros, serviços como do Posto Nikkei e Paraty. Com certeza, isso aí, uma parceria que veio para ficar, uma parceria muito agradável. E o Posto Paraty e o Posto Nikkei também participando dessa grande promoção. Abastecer o mínimo de R$ 50 já tem direito de preencher um cupom e poder ganhar um carro de aproximadamente R$ 60 mil. Sem dúvida, o Posto Paraty e o Posto Nikkei participando dessa grande promoção e dando o privilégio e a oportunidade para você, cliente do Posto Paraty e o Posto Nikkei, quem sabe aí ganhar um carrão. Nos quatro cantos da cidade tem sempre um parceiro da promoção à explosão de prêmios. Desde serviços, peças e produtos, no Jardim Maristela basta comprar no Sete Farma. Não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, a Sete Farma é uma parceria com o grupo TVC. É muito legal essa parceria que ajuda que esse sorteio será em prêmio só aqui para a gente, de Três Lagoas. É muito bom para nós. E se você não está participando, corre que ainda dá tempo de concorrer ao carro zero quilômetro. Isso mesmo, dá tempo sim, será o mês que vem. Na compra de qualquer produto da loja, tem um preço específico e peça seu cupom, peça já para concorrer esse carro. E aí E aí